Olá gente amiga que acompanha sempre Cabo Joás TV Vaqueira, olha gente que amanhecer lindo aqui no nosso sertão de Pernambuco, a TV Vaqueira trazendo aí para todos vocês essas belas imagens aqui direto do açude velho de Salgueira, olha que maravilhoso como é bonito amanhecer no sertão e a gente está vendo ali ó a lua, a lua no amanhecer sertanejo, TV Vaqueira trazendo aí essas belas imagens do açude velho, espero que vocês estejam gostando vendo aqui na TV Vaqueira essas belas imagens, hoje a gente acordou bem cedinho resolvemos vir até o açude velho para trazer essas imagens para todos vocês, vou mostrar aqui a vocês ó lá em cima o bairro do Planalto, olha que bonito maravilhoso né o nosso sertão, vamos aqui voltar ao bairro do Planalto, aqui do outro lado a gente vai ver o bairro do Divino Espírito Santo e vocês vendo aí esse belo amanhecer sertanejo aqui no açude velho, a lua ali no céu, muito bonito mesmo né gente então é isso, espero que vocês estejam gostando, vendo aí esse belo amanhecer no sertão de Pernambuco, tchau gente